Música Bem vindos ao meu canal, hoje vou levar vocês se arrumarem comigo Pra vocês aprenderem a fazer essa fantasia de vampiro Foi super improvisado, eu recebi um convite de uma festa de Halloween Tipo dois dias antes da festa Aí eu improvisei tudo e eu amei, ficou super legal Eu acho que você em casa vai adorar E muito fácil de fazer alguma coisa que você tem na sua casa Então vem ver o vídeo, deixa o like E vem se arrumar comigo pra essa fantasia de vampira sexy Música Então olha só gente Eu separei tudo que eu tinha no meu guarda roupa E vi o que ia ficar melhor Então você separa uma lingerie Isso daqui é um corpete de lingerie Pra ficar uma fantasia mais sexy Esse daqui é um de vinil Que eu usei numa fantasia de mulher gato Vou até deixar aqui ó Pra vocês verem o vídeo, quem quiser ver Do ano passado Comprei na galeria do rock Isso eu roubei da minha mãe Dei uns pontinhos atrás pra ficar mais justinho em mim Que eu acho que é essa que eu vou usar mesmo Aqui tem uns shortinhos, que é os shortinhos que eu vou pôr, eu usei no meu aniversário No meu baile funk que eu fiz aqui no canal Que eu mandei fazer, então era um shortinho de malha que eu tinha aqui em casa Você pode pegar, sabe aquele shortinho que você põe em segundo a pele? Pode ser um dele, ou até uma hot pants Ou até um biquíni, dependendo Pra cá eu separei alguns tops, eu vou provando Vou decidir depois com qual que eu vou Tem cinta liga também Tenho uma meia 3 quartos com renda Ou uma meia estilo arrastão Mas não é arrastão, essa daqui Que eu achei aqui em casa Que eu acho que eu vou com ela mesmo Pros acessórios, eu vou usar Esse colar que eu ganhei da Amanda Semi Joias São os dois colares E esse brinco, gente Vieram numa hora certa Esse aqui, Amanda, muito obrigada, você me salvou Quem quiser é só entrar em contato nesse número Então eu vou testar um outro colar também Eu peguei o óculos pra ver se fica legal Com o vermelho, uma pulseira Comprei sangue pra fazer a maquiagem, gente Mas ó, dica Eu gastei acho que 18 reais em cada vidrinho desse A toa, é só usar mel e corante É a mesma coisa, eu achava que ia ser diferente Mas não é, é mel e corante vermelho E o Mega Hair é lógico Pra gente ficar com cabelão Esse aqui é o Mega Hair de Tic Tac Que eu comprei da 25 de Março Gente, paguei 15 reais em cada um Comprei dois porque eu tenho muito cabelo Então eu tenho que usar dois E aqui é um tecido Como estudante de moda, gente A gente sempre anda com tecido no carro Como eu fui convidada de última hora pra essa festa Eu vou fazer uma capa com esse tecido Ele é bem brilhante Super bonito Comprei na 25 de Março também E é isso, vamos lá fazer a capa primeiro O tecido Vou esticar no chão mesmo Porque ele tem bastante Pra eu ver O tamanho exato dele Com uma fita métrica Eu vou medir mais ou menos A altura que eu vou querer a capa Eu não quero uma capa comprida Eu quero uma capa Gente, tô fazendo o último segundo tempo Vai fazer daqui a pouco Falta meia hora pra começar Ele tá começando a me arrumar agora Ó Eu vou criar uma capa Com tanque bumbum Até aqui mais ou menos 91 centímetros Eu vou cortar 1,92 Se você ver que tá comprida Eu diminuo Melhor que tá curta, né? Eu vou naquela beirada Porque o tecido tá estragado Então eu vou sentar aqui Vou pôr uma gotinha Pra vocês entenderem aqui Mas eu vou cortar arredondado Nessa parte, ó Redonda E a altura Tem que ser 92 em tudo Mas como aqui, ó Tá quase dando 92 Eu nem vou tirar Então o que eu vou fazer É cortar aqui bem redondo Vou no olhômetro mesmo, gente Com a faixinha Isso daqui, gente Era um retalho de tecido Vou usá-lo E vou costurar Olha só, gente Fiz uma vez Agora eu vou fazer mais uma Passando É que não prendeu bem Vou começar a maquiagem aqui Não vai ter muito mistério Eu vou fazendo rapidinho Deixar rolando o vídeo bem rápido Vou improvisar uma make aqui também Vamos ver o que vai dar Isso daqui Não vai ter muito mistério 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 E não vai ter muito mistério Isso daqui Não vai ter muito mistério Yeah, that's why You can't let me hold on Share the together, turn it on Share the together, turn it on Share the together, turn it on And no one's gonna say Yeah, 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 yeah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E meio topete, bem de vampira. Agora eu vou por a roupa e os acessórios e por sangue aqui. Tcharam, gente, eu comprei sangue falso. Mas faça na sua casa, é mel e corante vermelho. E eu quero jogar aqui, vamos ver se vai dar certo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.